Pronto, mandei a salitação Tá saindo um eco, sua voz É a minha não É o microfone do viado Do viado aí, do viado aí Sai daqui, porra, sai E agora, tá dando retorno? Agora não, tá Mais um pouquinho Mais um pouquinho É mais um pouquinho Para de aparecer aqui, porra E agora? Eu zoco Agora sim, agora tá gostando E agora tá bom E agora tá bom? Manirim Seu pau no seu botão Não vou nem falar nada Não vou te zoar Tô aí, parceiro Eu sou da zoeira também, meu parceiro Meu brigue? Vai tomar na sua borra Ah, eu tenho que ganhar essa arma, velho Não é possível, que eu nunca ganho Cala a boca Cala a boca, porra, deixa eu falar sozinho aqui Caralho Cala a sua boica Eu calo mesmo Comer o pau na sua boca Eu vou enfiando Bom, se eu quero ganhar essa DBR cobra, velho Nunca ganhei essa arma, não Nunca joguei Eu ganhei ela na conta mulher Oh, papacapim do meu sonho Tira essa voz, porra Eu tava com essa voz, pode reclamar dos outros, cara Ah, mas eu tirei, porra Ai, ganhei, ganhei Ganhei, foi Puta que pariu Eu ganhei Print, print A DBR cobra É, vai cagar no mato, velho Eu vou ver aqui no move Ganhei Safado Ganhou e eu não ganho nada Eu te mandei salitação Nossa, meu irmão Bom, tá aparecendo aqui não Caralho, velho Eu te mandei salitação, porra Ai, foi essa conta aí que eu ganhei Oh, eu vou, eu acabei de ganhar ela Vou entrar aqui no Deixa eu terminar de roleta aqui Que eu posso mostrar que eu ganhei Eita, caralho Ih, gastei de querer 10 cupons Ah, você não é doido, velho Na moral Deixa eu terminar de roleta aqui Que eu posso mostrar que eu ganhei Na moral, eu fiquei juntando Um mês todo, viado Ah, você não é doido, velho Na moral Deixa eu terminar de roleta aqui Que eu posso mostrar que eu ganhei Na moral, eu fiquei juntando Um mês todo, viado Na moral, eu vou acabar com a minha felicidade, velho Puta que pariu Moleque do caralho Filho de uma puta Gente, cara Porra, você gastou uma porra do meu bagulho, caralho Cara, é sério, você queria Só foi difícil Isso é zoeira, velho Na moral, tô falando, viado Você pode dizer adeus seu computador Nossa, como ele é brabo É, brabão, né? Tá tomando muito fadinho Ele é muito brabo, mano Tenho até medo Tenho até medo Ué, eu tô online já, stream já No YouTube Vou jogar um pouquinho Oi? Tô online já, tô ao vivo No canal, né? E aí eu vou tá onde? Meu Deus do céu Puta que pariu Moleque do caralho Nossa, velho Quero ganhar outra arma Que sabendo esse caralho Já a boca pôde aí, verme Boca pôde de meus pau Ei, valeu, valeu Eu vou sair Vai na fé Ei, Heber Falou Oxe Bora x1 da manhã, hein Beleza Você perdeu de novo É, sai mesmo Você já perdeu quatro vezes, cara Você já perdeu quatro vezes Tá cansado de perder, não? Eu me perdi, cara Não, perdi eu não Toda hora você saía Toda hora você corria Toda hora você corria Toda hora você corria Toda hora você corria Tô falando Toda hora você corria Três vezes que ele me... Aí, Júnior Três vezes que ele me ganhou Foi tomando DC E a outra nem vê que você não me derrubou Não vê que você não me derrubou Porque você corria Porque você corria Também desceu, seu bicho Lixo Você tinha corrido, menor Você tinha corrido, caralho Caralho Ih, ovo pra você Lixo pra você Ovo pra você Agora eu vou jogar com ADBR Cobra Agora eu vou jogar com ADBR CARD 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 Ah, meu Deus Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Porra BR CARD 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 Peguei a mão Fio na sala! porra, caralho, tô com deus de cabeça fila da puta, fila da puta, do caralho, meu deus moleque do caralho fila de uma puta, moleque do caralho, moleque do caralho fila de uma puta, para que boca podre mano, eu xingo mesmo, eu xingo mesmo, eu xingo o dia todo nessa porra, eu nem ligo, a tia do cartebook tá doida para fazer comigo, nem ligo, nem ligo, nem ligo, oi, ele tá falando tanto que as tias dele dão para fazer toda hora comigo, o Midoro já tá com medo, cê nasceu, cê nasceu já me dando, nossa, ganhei, ah, não ganhei não, porra, cê que ganha, fala merda babaca, manda seu curso a peste, piso, que moleque do caralho, seu pai, a boca aí, seu verme, é o pai, aquele, aquele safado, safado nela, filão, que é a história disso, pau no seu rabo, pau no seu botão, meu irmão, essa roleta é muito rindo de ganhar arma, mentira, mentira, é muito bom, eu ganhei muita arma nela, é mesmo, mentira, eu ganhei mouse e libra com uma caixa, a roleta é muito rindo, mouse e libra com uma caixa, lixo, 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 seu curso é arrombado, e queria ter ela, né, seu bicho velho moço, eu devia ter ela, que eu também não tenho a sua, bem, emprestada, amanhã tu vai ver uma duas, tipo, talvez a ele, papá, é, tu caladinha, tá tomando sua cor, velho, tá vendo eu fazendo alguma coisa com daqui, sua peste, ferido e demônio, tá mordendo meus ovos, ai, ai meu ovo, ai, ai meu ovo, ai a meu ovo, ai mo ovo, ai a meu ovo. Penazinha, vem pra baixo, vou fazer sacanagem, não. Porra velho, nem cantando essa porra, a gente pode, vai tomar na peste, grama, inferno, vai tomar na sua porra, seu medigo do caralho, se é da peste, seu pai, seu pai, aquele vagabundo, o seu, nossa, o seu, eu xingo mesmo, 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 eu xingo Vai tomar seu banho e desgrama Ô rapaz, olha o banho Desculpa, doido, desculpa Desculpa, hein, moço? Desculpa, hein, moço? Mentira, nunca me deu nada E aí, 16, 17, 18 É mesmo, duas vip A Barret e a M14 Vip Só eu que tenho M14 Vip E a 91 Vip E o Ed W Vip E o Xampo Java Vip Deixa eu ver mais que Vip É o Xampo Java Vip também Xampo Java Vip É o Xampo Java Vip de novo Eu só tenho um Vip É o Xampo Java Vip também Muito bom Caralho, eu mato muito boa O Xampo Java Vip Muito boa ela Eu sou um deficiente Eu sou... Eu sou... Deficiente Eu tenho um problema na cabeça Eu tenho um problema na cabeça Eu tenho um problema na cabeça Meu amiguinho Nossa, viado Olha esse machado, viado Machado dourado E valeu, valeu Pá Valeu aí, seu gastoso 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 FLEA VEI PUTO QUE PARIU Você dá um tiro, viado Você nem mata, ó É um tiro de pertinho Morre, porra Morre? Arma esquisita Toma Toma, tira... Caralho, olha o tamanho da mira da porra Parece aquela 12 Caralho Falei a minha na vara Quem é que tá falando isso? É que é um... Corre na... Não sou bem que você não conhece Eee, Katebook Onde é Katebook, meu f***? Ele vê a voz Pera aí, vamos ver se... Katebook saiu Eu não sei quem é não, véi Quem é esse cara? Eu não sei não, ele só tem o nome de Katebook E esse Katebook? Eu não conheço ele, não Deve ser um mendigo que mora aqui na rua Vagabundo, verde merda Esse é o... Meus ovos Cantar o Tamuá Morre, eu vou cantar o Tamuque Esse é o Katebook Que tem o orelha de sabote Então... Eu vou cantar o orelha de sabote Já, já, quer ver? Eu vou cantar a minha rola pra você Eu vou cantar isso aí mesmo, quer ver? Será uma foto pra você te mandar Sabe, velho? Hein, hein, Katebook Eu vou arrumar uma coisa pra nós, já Fale pra ele que... Eu vou mexer o Everton Que eu vou mocar ele na porrada Mexeu com o Juni Mexeu comigo Mexeu com o Katebook Mexeu comigo Mexeu com o Universo Mexeu comigo também Falei pra mim Eu vou mexer ele na porrada Vou encher ele de tiro GM Ariel É o Rambo GM Ariel? É Ele é o que? Do próximo Ariel GM, seu burro É, eu acho que eu... Eu acho que eu falei que o meu pai é o pai Quem é aquele cara que tá me batendo ali? Ah não, GM Ariel, cê é doido? Eu falei de Ariel não, cê tá doido? Xinguar a Ariel não Fumando maconha O Ariel é gente boa, eu gosto dele Ariel é mulher, né? A gente não é homem não Vixe, que que tu falando Ariel? Ariel sabão em pó É o nome, viado Eu fiz uma conexão d'orgas Da... Me manda o link aí Pera aí, vou te mandar Só que nesse dia eu tinha esquecido de tirar a corda preta Nem digo que só quer rir Olha o cara aqui Eu sou uma anda Que isso, cara? A rocha A rádio Olha o que ela comentou a rádio Um segundo É o que? Como? Como? A rocha? Que? Como? Ah, não estou entendendo nada Olha ele no meu ouvido Acabou, entendi Nossa, não Silêncio aí Agora todas as peças se encaixaram Cala boca, cala boca Silêncio, silêncio, silêncio 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 desgrão Filhada peste Desgraçado Boa é Fala amor Fala, 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 fala Fala, fala, fala Meu irmão, velho Os cara de KKD vai pra minha doze, meu irmão Porque eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando esse raciocínio Por que eu tava me pedindo o link do negócio? Eu, cara, me mandaram face Ah, é o... Katebak Vamos fazer Caraca, eu aqui tô com cheiro de peido Mas que cheirinho de... Caralho Caralho, essa música eu adoro, hein, aviador Pica, cara Pô, mó cheiro de peido, velho É o cheiro do cú do... Do katebuki Eu senti na equipe Pera, pera, pera Tô ouvindo, pô Ai 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 Nossa mano, peraí catebuco, que a gente vê o vídeo, peraí peraí O que? Nós somos quatro caras Vamos lá 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 Vamos lá